Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz um programa de exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Nesta edição temos a presença dos professores Carlos Eduardo Vigigal, Newton Marques e do professor emérito da ANB, José Dória. Bem-vindos, professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Na semana passada avançou no âmbito do Senado a discussão sobre um tema fundamental no enfrentamento à impunidade. O jornal Correio Brasiliense trouxe a manchete. PEC do Foro Especial sai da gaveta do Senado. Relatório sobre proposta que acaba com a prerrogativa de os políticos serem julgados em instâncias superiores entra na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Apresentado em 2013, o texto teve o apoio inicial de 30 senadores. Professores, essa é uma âncora que impede os políticos de serem julgados, não é verdade? Que viabilidade existe de a PEC do Foro ser aprovada? Ou seja, o fim do foro. Eu não sei se o momento político é apropriado para a aprovação de uma medida desse tipo, mas será um tema que continuará na agenda no sentido de que os nossos políticos continuarão tentando manter esse tipo de privilégio. Também não vejo essa questão relacionada à mobilização da sociedade. Nós temos hoje a sociedade numa posição de quase imobilismo, diante de uma classe política que tem aprovado uma série de medidas pouco favoráveis à maioria da população. E nesse sentido, o foro privilegiado é mais uma expressão de algo muito antigo na nossa sociedade. A lei é para todos, mas não necessariamente para mim. Aliás, a lei é para todos foi o que disse o relator Randolfo, o senador Randolfo. E você vê que os próprios estudantes estão mais preocupados com a PEC 241, como quando na avaliação, na minha avaliação, esse é um assunto que eu acho que seria mais relevante para o pessoal, a estudantada, botar o bloco na rua, porque isso daí vai deixar com que um privilégio seja mantido por conta dos parlamentares e depois você não tem condições. Enquanto que a PEC 241 você tem condição de poder, quando houver uma recuperação da Receita, por exemplo, vai haver pressões, etc. e tal, quando você tiver uma aprovação lá, você teria que ter um outro congresso que fosse mais libertador para você tentar mudar isso daí. Mas essa mesma lógica não pode ser aplicada para o foro privilegiado, para essa PEC? Ou seja, você depois também não pode rever? Então, mas só que você teria que ter um congresso, porque a partir do momento que eu acredito que a 241, quando a Receita recuperar, vai haver superávit e vai haver uma pressão muito grande por parte de vários setores da sociedade para que isso daí, porque não pode continuar. A população vai crescendo, as necessidades para políticas públicas vão aumentando e você ainda quer se basear na inflação passada. Se a inflação é uma das bandeiras de um governo que estiver sob controle, também não cresce as despesas, entendeu? Então, eu fico imaginando que isso é um problema. Mas quando houver uma recuperação da Receita, eu acho que isso daí quase que naturalmente vai haver uma pressão para você tentar mudar isso. Agora, no caso de um foro privilegiado, a gente sabe que 90% do Congresso está comprometido, então é difícil você ter. E a gente nunca consegue ver serem aprovados senadores e deputados que realmente não estejam comprometidos com o errado e com propostas para avanço da sociedade. Então, o erro está em quem vota neles? O erro está em quem vota? É, porque eles são financiados por quem? Quem que é organizado? Você vê que quem é que ganha agora nas eleições das prefeituras? Foi o voto? A população, infelizmente, acaba esquecendo isso daí. Acaba votando e aprovando certos governantes, certos políticos, que depois você sabe que estavam envolvidos no passado e aí a memória é curta desse pessoal. Então, eu acho que isso daí é muito grave, entendeu? E eu acho que a estudantagem já devia estar botando bloco na rua para justamente falar não, esse negócio aqui não vai poder, nós não vamos aceitar não. Eu acho que seria muito mais provocativo, vamos dizer assim, para aceitar isso. Essa é uma estratégia que o pessoal está tentando trazer para si, como disse o Newton, quer dizer, esse é um assunto que sensibiliza a opinião pública, né? Agora, de por fim ao foro privilegiado. Mas, por outro lado, sem mobilização da sociedade não se consegue isso, né? Eu concordo com tudo que foi dito, né? Apenas do ponto de vista do pacote em si, da percepção em si integrada desses assuntos, né? Quando você analisa um de cada vez, todos nós temos razão em abordar daquela forma. Mas o conjunto da obra faz a gente ver que a gente está completamente fora do básico, do principal que é necessário. De que é que a gente fala quando fala desse foro privilegiado? De privilégios. O que é que é a sociedade brasileira? Uma sucessão de privilégios. Você concede privilégios, obviamente, os privilégios mais danosos para a sociedade é do 1% que está lá em cima, mas não deixa de você poder fazer críticas a determinado tipo de política. Você vê que são privilégios porque ela não revigora a cidadania, não traz o indivíduo para a base da cidadania. Quer dizer, a gente acabou de sair de um processo eletivo. Quem é o maior juiz dos políticos? O voto e o eleitor. Aonde estava a boca de alguns líderes e próceres da esquerda? Na ausência do voto. Quer dizer, em alguns lugares, até o voto nulo ganhou sobre os candidatos existentes. Foi o caso do Rio de Janeiro, segundo as estatísticas. Quem não quis votar ou quem anulou e etc. E foi patrocinado até por ex-presidentes do país. Quer dizer, então, a própria juventude preferiu não usar do seu direito de votar aos 16 anos e apresentar novos candidatos, novas bandeiras, novas lutas que trouxessem para a sociedade a perspectiva de que isso pode ser mudado. Então, eu não vejo que isso vá ser mudado, como foi dito de forma fragmentar aqui. Por quê? Porque a maioria está envolvida e também porque não toca na sede principal, que é uma sociedade patrimonialista feita em cima de privilégios que nem sequer valores de classe média perpassam no conjunto do psiquê social brasileiro. Quer dizer, a gente ainda está, parece, no século XVIII, do ponto de vista da estrutura de pensamento e decisões. Quer dizer, uma elite, quando eu digo elite, eu não me refiro às elites que às vezes saem na boca de alguns políticos. É elite. Eu sou elite, você é elite, né? Por termos um emprego estável, por termos acesso à boa escola e a um tipo de assistência de saúde que o nosso emprego nos garante. Mas a gente sabe que a gente está numa sociedade longe de oferecer uma oportunidade para os mais jovens. Para os mais jovens, não é nem para o futuro. Para esses que estão aqui, né? E a urgência disso é que preocupa pessoas da classe de 40, que é a minha classe da década de nascimento. Por favor. Nessa linha de raciocínio, eu também estou de acordo com ambos, mas o privilégio está no nosso cotidiano. Está presente no elevador privativo, na fila preferencial. Ou seja, nós temos uma herança histórica... No quarto de empregada em casa, que todo mundo quer. Sim, todo mundo quer. Então, nós temos uma herança que vem da colônia, que vem do império, que está presente no nosso cotidiano. E nós não tivemos nenhum movimento republicano, mais enraizado na sociedade. A nossa proclamação da república é uma cortelada. Então, tanto que o 15 de novembro não é lembrado, e a maioria dos brasileiros não tem a mínima ideia do que se lembra. Nós não temos o transporte público decente. Você passa num ponto de ônibus, você olha para o fácil das pessoas que estão ali, aí você vê uma identidade de classe ali que é revoltante. Para um estrangeiro que chega, ele passa nos carros com uma pessoa só, vê eu e você dentro do carro. Passa num ponto de ônibus, vê aqueles que nos servem, que trabalham para nós. Que é o não cidadão. Os não cidadãos. Quer dizer, isso é uma coisa incrível. Isso está aqui todos os dias. Por que uma cidade rica como Brasília não pode ter um sistema público de transporte decente e você não tenha que passar três, quatro horas de sua vida dentro do ônibus lotado, sem poder passar com sua família? Essas reivindicações não surgem de candidaturas. Surgem a demagogia. Vou dar escola de qualidade. O que é escola de qualidade? Se ela passou para mais de não sei quantos milhares de estudantes sem escola, ninguém reclamou. Foi exatamente o que precisavam de escola. Por aí vai. Se a gente for dar exemplo, não chega no fim do programa. Ainda na linha das reformas do campo da política, na semana passada voltou à ordem do dia o tema da redução do número de partidos. Hoje são 35. O site de Gazeta Online repercutiu essa situação com a seguinte manchete. Nova regra da reforma política reduziria partidos de 35 para 9. Em discussão no Senado, cláusula de barreira retira repasse de recursos públicos e tempo de TV caso meta não seja atingida. Quais são as chances da cláusula de barreira avançar? E o que benefício é a possibilidade? Eu acredito que a configuração atual do Congresso vai permitir um avanço desse tipo de proposta. Agora, as intenções que estão motivando a redução do número de partidos no atual momento, na atual conjuntura, é que são mais preocupantes. Em termos teóricos, um número menor de partidos seria saudável para a democracia brasileira. Mas isso não poderá significar um cerceamento de vozes da sociedade que, por minúsculo que seja um determinado partido, ele teria direito, pelo menos, a expressão e a levar sua mensagem para o eleitor. Agora, essa redução também, ela significa um fortalecimento dos partidos que, neste momento, estão no comando do Congresso. Poderia ser diferente dessa realidade que eu... Não, eu concordo com isso aí, realmente. Agora, a gente está falando em privilégios, você vê que tudo está ligado a uma coisa de manter os privilégios. Então, a gente, parece que a gente vai, as manchetes, a gente corre assim, em volta do rabo. Porque isso daí também, o que interessa a determinados partidos? É a manutenção do status quo. Então, eles vão sempre procurar, de tal forma, querer defender... Mas há algum argumento que justifique que a gente tenha 35 partidos? Mas o que é que acontece? Com recursos? Com recursos da televisão? É a coalizão, são os partidos de aluguéis, entendeu? Eles querem ficar nessa situação de dependência. Então, se a gente imaginar que eles querem realmente mudar, eu acho que é válido. Isso fica mais para nós, analistas, esse tipo de assunto para a gente discutir. Agora, eles vão querer, justamente, manter os privilégios, entendeu? Porque se isso daí vai te retirar privilégios, então não vale. Vale para outra legislatura. Mas essa aqui ninguém mexe, entendeu? E daqui a... vamos esperar aqui alguns anos, nem na próxima, alguns anos. Porque eles vão perder, justamente, isso que vem perpetuando no poder, né, Flávio? Então, a mudança tem que ser uma mudança, realmente, que não pode ser cosmética. A gente tem visto que as reformas políticas têm sido cosméticas. Por quê? Para manter os privilégios. Direcionadas, né? Diga, Dori. De outra forma, exatamente isso. É uma briga entre cacique. O que é que sobrou para a sociedade? O número de partidos me ofende? Sim, porque eu não vejo necessidade de 40, 50 partidos. Não tem 50 ideologias, né? Pois é. Então, não chega na sociedade. Tanto não chega que acabamos de sair de uma eleição. E a eleição não apontou que o problema da eleição era o número de partidos. O problema da eleição era o nosso sistema eleitoral. Quer dizer, você pode resolver essa imensidade do partido? Pode. Se você, o quê? Tentar acabar com privilégios. Aí, por si só, isso se reduz. Agora, como você sabe que tem privilégios, quer dizer, então os caciques estão brigando. Por quê? Porque 35 não dá, diminuiu a minha cota, entendeu? Mas não é o interesse de ver uma política saudável de uma democracia. Quer dizer, o maior rombo que a democracia brasileira sofreu foi essas últimas quatro ou cinco eleições. Porque foi onde o enquadrilhamento organizado do dinheiro elegeu as câmaras, controlou as prefeituras, tudo no Brasil. Mas isso não foi denunciado pela imprensa ou pelos setores de esquerda. Quer dizer, que agora a gente viu através das exposições da Lava Jato, né? Quer dizer, a gente não teve democracia. A gente teve o empresariado com a classe política enganando o povo, dizendo que tinha um candidato e não tinha, né? Por aí vai, né? Então essa questão não chega na certa do problema. Quer dizer, não vai adicionar a democracia. Quer dizer, eu ficarei satisfeito em ver a redução do partido? Sim, mas é por um capricho. Porque, na verdade, o que eu queria era outra coisa. Ou é para a sociedade, né? Como se... É o fortalecimento da democracia. E o fortalecimento da democracia vem de outra forma. Com ou sem partidos. Ela vem através do exercício da cidadania, do direito das pessoas e da prosperidade intelectual do país, né? E a gente tem o quê? Um sistema que está punindo os pobres cada vez mais e os índices de educação estão apontando para o negativismo disso, né? Quer dizer, cada vez mais a gente tem menos crianças aptas a somar e dividir e a entender o que se fala. Ou seja, falar a língua pátria, né? Então, com isso, a gente não vai ter uma democracia fortalecida, nem com um partido. Será que isso fortalece a democracia? Um partido só? A gente tem o exemplo da China, né? Da China. Não está deixando Hong Kong ter a representação agora, né? Quer dizer, então não é o número de partidos, né? É a forma como a gente dá direito ou oferece ao cidadão a oportunidade dele se autodirigir, né? Bom, também está no Senado e foi destaque na semana passada o projeto de repatriação de recursos no exterior com um novo texto. A Folha de São Paulo informa a novidade com a seguinte manchete. Nova versão para a repatriação estende a anistia parentes de políticos. Apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, a medida pode ser aprovada no Congresso neste ano, caso não haja reação popular à iniciativa. Professor, esse é o tipo de caso da raposa cuidando do galinheiro, não é verdade? É verdade, é verdade. E como foi um sucesso essa primeira etapa, né? De você pagar 30% em cima do que você tinha lá fora e aí com isso chegou a 51 bilhões de reais. Então, se a gente for ver em termos de dólares, dá uns 15, né? Quase 15 bilhões de dólares. Diz que nem nos Estados Unidos, você quando fez uma proposta dessa, retornou, parece que retornou 5 bilhões. Só para você ter uma ideia, como aqui no Brasil, o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Agora, o que é bom para o Brasil é bom para os Estados Unidos, né? Então, e agora eles estão querendo, por quê? Porque muitos, tem muito dinheiro lá e está no nome justamente, é o nome de caras laranjas, né? Botar no nome de parentes, porque imagina, você conseguir descobrir uma conta lá, está no nome de um político famoso, não, mas se está no nome de um laranja, as coisas não aparecem dessa forma. Então, eles estão querendo justamente, quer dizer, é a ponta do iceberg, né? Nós pegamos. Aí a base todinha é que está lá fora, que eles estão querendo esse traje. Mas a medida prevê um controle rigoroso, tal como existe, por exemplo, na Receita, como nesses órgãos de controle que evitaram, que anunciaram, ou que tiveram conhecimento dessa transação de envio de dinheiro para o exterior e que a gente só ficou sabendo por causa da Lava Jato. Eu acho até que, às vezes, eu fico pensando, se a Receita se preocupasse, como tem em alguns países pessoas da inteligência para descobrir os sinais exteriores de riqueza, se eles se dedicassem somente em cima disso daí, teria muito mais retorno do que ele fica em cima da classe assalariada. Mas não, eles vão atrás de você, não declaram um médico, não declaram um dentista, não é? Mas eu fico imaginando se pegasse os parentes, fizesse as investigações adequadas, você conseguiria muito bem, mas aí é o tal negócio, os privilégios são de quem? De determinadas classes que nomeiam os dirigentes do governo. E aí, como é que você vai fazer? Aí eu concordo com você, é botar a raposa para tomar conta do carinheiro. Algum comentário adicional? A imoralidade é de tal ordem que o que me espanta é que o nosso sistema judiciário não consegue atuar para coibir esse tipo de iniciativa. Por maior que tenha que ter a autonomia do nosso parlamento, não é possível nós aceitarmos essa e outras propostas como aquela que já comentamos. A lógica é a mesma. É a mesma de uma sociedade de privilégios, de uma sociedade de fóruns especiais, de uma sociedade essencialmente excludente, que mantém a maioria dos brasileiros à margem de qualquer dignidade. Olha, no aspecto geral e global, a oportunidade do acontecimento é que me saltou um pouco a análise. Por que agora? Foi por causa da Lava Jato? Talvez, num caso específico no Brasil, mas teve antecedentes disso. O Departamento de Estado americano está de olho nessa fluidez do capital internacional. Então, começou primeiro por onde? Pelo Departamento de Justiça americano. Tudo o que foi feito na égide do que tangia as leis americanas, eles pegaram. Pegaram estrangeiros, pegaram cartola aqui no Brasil, dois ou três, pegaram... Cada via foi lá, né? Uma infinidade de pessoas, não vale a pena a gente citar o nome. Quer dizer, a partir disso, aí, então, surgiu a eficiência de um sistema, como você já pôs, né? Que estava dormindo. Ah, não é possível que esteja dormindo, né? Quer dizer, como você pode passar essas prestações de contas de valores bilionários e ninguém dá conta disso? Como você pode comprar uma empresa, vender uma empresa? Quer dizer, não é uma conta de dentista, né? Que sai atrás e descobre, né? Toda hora a gente vê colegas as esturras com explicações, né? Porque isso aqui não saiu daqui, mas você vai numa padaria, o cara lhe pergunta, você quer com nota ou sem nota? Isso é um indício de que tem dois sistemas paralelos fiscais operando dentro da sociedade, né? Quer dizer, e outros é muito lá em cima. São quantias fabulosas, né? Quer dizer, grandes bancos estão metindo nisso, né? E agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver outro tipo de escândalo, né? Por quê? Acabou-se o sistema de varejo bancário brasileiro. E o sistema de varejo, por não ser do ramo econômico, e depois o professor Nio pode me consertar, né? Mas você tinha, há 50 anos atrás, pelo que eu me lembro, em todas as grandes cidades, você tinha casa bancária, você tinha pequenos bancos regionais, bancos estados, hoje você não tem. Todos os grandes bancos ou estão vendidos ou associados a bancos internacionais. E é um banco só, tomando conta de tudo. Uma tendência que também se alastrou nos Estados Unidos e outros lugares. Então, o grande prejuízo bancário, ou de grandes fortunas, ou de grandes coisas, não vão ser, nesses sonegadores, vão ser em outro tipo daqui a mais uns anos, né? Porque essa conta termina sempre os países mais fracos fiscalmente, né? E moralmente, que é o nosso caso, as duas coisas, né? Terminam pagando mais um povo de lá, né? Eu estava aqui lembrando, todas as vezes que eu dava aula de sistema financeiro, eu dizia que a nossa rede, né? Ela é flexível. Ela deixa passar o tubarão e pega as piaba. Então, realmente, a rede não é para pegar coisa grande, não é? Então, o peixe grande... Não, aqui não. Ela abre, deixa passar o peixe grande e pega as piabinhas. É seletiva, né? É que o movimento é a economia. Bom, o site de Carta Maior trouxe, na semana passada, uma boa entrevista sobre os novos tempos na política e na economia. Eis a manchete de Carta Maior. Eduardo Fagnani, estamos vivendo o fim de um ciclo de conquistas sociais. Estamos? Olha, aparentemente, sim. Se nós olharmos o percurso histórico brasileiro, comparando com os vários governos que surgiram desde 1945, nós vamos encontrar na redemocratização, para não entrar na polêmica sobre o período anterior, uma série de avanços, né? A nossa Constituição é o primeiro grande exemplo desse processo, que vão, em um certo, crescendo, atravessando as várias presidências, inclusive de Fernando Henrique Cardoso, à medida em que a estabilização monetária teve impacto positivo, na maior parte da sociedade, e chegando aos governos do PT com a redistribuição de renda, mesmo que de viés assistencialista. Agora, eu acho que é muito cedo ainda para nós falarmos que é o fim de um ciclo. Muita água ainda vai rolar e somente daqui a alguns anos nós teremos a visão completa da paisagem. Eu vejo uma coisa que o complementante colocou, Vidigal, que todas as vezes que a gente tem um governo que é mais popular, vamos dizer assim, abraça mais o populismo, você pode notar que aqui mesmo, na América Latina, você esquece de poder mudar a forma de financiamento do Estado e pedir o sacrifício daqueles que têm. Aí você entra no embalo, se você for lá atrás, resgatado a história, plano cruzado. Quando o plano cruzado fez aquele congelamento, todo mundo achou aquilo bom, aí depois viu que eleitoralmente tinha que fazer o cruzado 2. Aí foram e começaram a esculhambar as coisas do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico, porque você aí tem que ter financiamento para os gastos. Não adianta você achar que vai cair eternamente. Então, os governos esgotam isso daí porque é o mesmo cara. E vão voltar, Fernando Henrique. Aí falou, não, vamos fazer uma parte de estabilidade. Então, o S aqui do PSDB a gente deixa para depois. Então, aí tomaram, fizeram a estabilização. Aí depois veio o PT. O PT aproveitou um momento, fez a redemocratização, a redistribuição de renda, foi se baseando, melhorando esse aspecto. mas esqueceu também de pedir a conta. Porque você vê que os bancos nadaram de braçada foi justamente no governo do PT. Então, a gente ficava... Não houve reforma agrária. Você não conseguiu montar as bases quando você tinha a condição. Para alguma de estado permanente. Aí depois você tinha que... O imposto sobre grandes heranças, grandes fortunas, tinha que ter aproveitado. O próprio Fernando Henrique foi um dos autores. Ele devia aproveitar que ele tinha a medida provisória na mão. Quer dizer, então você vai vendo que isso vai deixando, vai deixando. E não existe milagre. Ninguém consegue financiar gastos públicos somente com a economia. Se você não buscar lá aqueles setores que são privilegiados, para você taxar aqueles setores, que é imposto sobre grandes heranças, grandes fortunas, ou sobre o capital financeiro, você não... Não adianta que isso aí não é uma questão de demonização, Dória. É uma questão de você manter o sistema sendo financiado. É uma mudança de financiamento. E aí não existe. Por isso é que você acaba esparrando nisso. Aí o que que vê? O eleitorado fica chateado com isso, fica... Esperou aquele momento, aí fala, pô, perdi meu emprego, perdi renda. Aí começa a ver que as conquistas sociais que ele tinha tido, ou mesmo os familiares, não tem mais. Aí o sistema de saúde está cada vez de mão a pior. O sistema de educação... Aí você começa... Aquele negócio da mobilidade urbana que você estava colocando, você não tem. O cara passa quatro anos sendo chacoalhado dentro de um transporte, né? Então isso daí acaba falando assim, não, então vamos ver o outro lado. Deve ser outro lado, deve ser bom. E aí vota nos caras que justamente num Dória lá em São Paulo, vota no bispo... Não, não é eu. No bispo dele. É, o dele lá. Vota... É o Cuir, né? É o Cué, né? E vota lá no Rio, no bispo. E aí acontece isso. E depois você começa até a eleger. Eu estou bobo que na Nicarágua foi eleito o Ortega. Porque eu falei, isso aí não era para ter acontecido isso, né? Mas você vai vendo isso daí. Dória. O que são conquistas sociais? Novamente eu volto à questão dos vocábulos. Conquistas sociais, para mim, quer dizer, é uma coisa como a Revolução Francesa, né? Completamente mudou a face da terra na organização social do Ocidente. Ele teve uma classe privilegiada, né? Que cedeu lugar realmente ao indivíduo. Quer dizer, e para isso ele teve que reformar o Estado. Três poderes, né? Quer dizer, mudou tudo na face da terra. Depois chega Marx, né? E diz que o trabalho organizado, os trabalhadores organizados podem ter conquistas, né? Mas primeiro eles precisam ser trabalhadores para depois se organizarem, né? Eles aí por aí vêm. Quer dizer, quando a gente chega agora, o que a gente tem? Populismo. Populismo são conquistas sociais? Depende. Se a economia estiver bem, você até pode dizer, mas se estiver mal, não são. Quer dizer, quando foi com os Estados Unidos, que é a maior potência capitalista do mundo, conheceu o auge das conquistas sociais depois da Segunda Guerra, quando começou a dominar o mundo, estabeleceu a base de tudo que era produtivo no mundo, dominou quase 30% da economia internacional. E pediu aquele papel e compra tudo que é bem e serviço. Exatamente, né? Quer dizer, então lá tinha conquistas sociais. Agora, acabou-se conquistas sociais. Ninguém fala em conquistas sociais. Por quê? Porque acabou-se o emprego, acabou-se a riqueza, acabou-se as fábricas. Elas foram para onde? Elas foram para a China. A China tem conquistas sociais? Não, tem progresso. É um partido único, não tem legislação trabalhista e ninguém existe como indivíduo, só existe como sociedade. Quer dizer, qual é o ideal? Não estou dizendo, não sei qual é o ideal, mas se você não tiver infraestrutura nesse século XXI, se você não tiver coisas tangíveis do ponto de vista de desenvolvimento, todos os vocábulos que você põe, principalmente no artigo que você acabou de nominar, são peças de ficção, porque você não sabe realmente o que é que a pessoa... conquistas sociais de quê? Qual é o resultado hoje das escolas públicas? O resultado que você tem de menino que sabe ler e escrever. Eles são pífios. Qual é o resultado hoje da organização de prestação de serviços de saúde? Prestação de serviços, não é de saúde pública, porque o de saúde pública ainda continua bem forte no Brasil. Os serviços de saúde, de uma forma geral, ou de medicina, ou de tratamento, você chega a dar a forma que você quiser no vocábulo, tudo bem, mas a gente não tem porquê, porque a economia agora está caindo e a pessoa não compra o serviço de saúde que comprava antes. Então agora a gente tem que ir para onde? Para o governo. E o governo? Ele não dá conta de comprar a Mercúrio como? Um relis. Eu digo relis que em tempo de tecnologia é o mais simples de você fazer, que é um termômetro. O Brasil não faz um termômetro. Segundo, eu fui informado e algum leitor mais esclarecido pode dizer, não, tem uma fábrica em um determinado lugar. Todos os nossos termômetros são comprados na China. Olha, por que a gente não monta uma estrutura de uma fabriqueta de termômetros que é uma coisa simples do ponto de vista tecnológico? A gente pode fazer coisa melhor, a gente faz um avião da Embraer e não pode fazer um termômetro? Quer dizer, tanta coisa que a economia pode ser desenvolvida no Brasil, que era um projeto da década de 70, mas a gente não pode falar nisso porque era na ditadura e aí vai dar uma outra conotação política ao programa. A Embraer perdeu o projeto do Brasil. Engavetou, jogou fora, ou não quis. Está todo mundo com a cabeça ou de ter uma segunda cidadania para ir embora do país ou achar que lá fora é melhor e que vai ter lugar lá fora, para o desencanto dos imigrantes que estão indo para a Europa agora. Então, a gente tem que voltar as nossas forças e energias para reconstruir esse país. E aí volta novamente nessas questões das conquistas sociais. O que são conquistas sociais? As conquistas sociais passam por ter estradas, passam por ter fábricas e principalmente pela educação básica, a formação desse indivíduo. O maior patrimônio que um país tem não é um buraco cheio de minério lá dentro, de nióbio, de ouro, nem de nada. É a cabeça dos seus cidadãos. Cidadãos aí vale para os dois, para menino e menina, porque eu fui educado antigamente e a gente fala o plural comum. Agora tem que dizer cidadãos e cidadãs que é um besterol que não sai do lugar. Essa é uma conquista social que não traz nada de bom nem para as mulheres nem para os homens. Só vocábulo. Vamos agora falar da Operação Lava Jato com duplo enfoque. O primeiro questiona essa iniciativa. O texto vem do site da revista Carta Capital a partir do seguinte título A Lava Jato e o governo destroem a economia. Jejuno em economia, República de Curitiba, junto de privatizações, desnacionalizações e austeridade, arrasam em peiteiras a Petrobras e o país. Aparentemente, em contraponto a essa tese, o site da revista Veja traz a seguinte manchete Dinheiro estrangeiro no Brasil está renascendo. Diz pesquisa. Segundo o Instituto Internacional de Finanças, que reúne os maiores bancos do mundo, a entrada de dinheiro estrangeiro deve subir 9% em 2017 para 120 bilhões de dólares. Professores, qual o balanço que os senhores fazem da Operação Lava Jato? Que prejuízos e que contribuições essa operação trouxe? E é possível a gente ter essa mudança que está tendo no país? Os políticos terem receio de cometer irregularidades políticos ou a elite de uma forma geral se não tivesse acontecido a Operação Lava Jato? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que essa discussão está sendo mal conduzida, porque se a gente sempre colocar que isso daí está trazendo mal para a economia, está acabando com... E o dinheiro que foi internalizado por esses vários grupos, se a gente tem que mudar, tem que reconstruir tudo, nós temos... é dialético, vai ter que destruir para depois reconstruir. Agora, se ficar baseado nisso e os bilhões e bilhões de dólares, não bilhões de reais, bilhões de dólares que sempre estão envolvidos nisso, se você não for procurar e a gente mudar para um novo padrão de relacionamento do público e privado, nessa relação público-privado, a gente vai ficar sempre querendo alegar que isso daí e a economia está embaixo por conta disso, está tudo parado. E é claro que as empreiteiras, se a gente for levar em consideração a economia, a taxa de investimento da economia leva em consideração a formação bruta de capital. A formação bruta de capital é através das construções. Então, você vê que a taxa de investimento da economia vem por aí. O setor público também tem uma relevância para a taxa de investimento. Então, é tudo isso daí. se por acaso nós não tivéssemos nesse setor de construtoras, tivesse, por exemplo, descoberto num setor que fosse mineral, por exemplo, setor água pecuária, talvez o impacto não fosse tão grande, mas o montante de recursos que estariam envolvidos não seria tão grande como está sendo agora. Então, eu acho que nós temos isso daí é um problema, mas que problema bom, porque se a gente vai reconstruir o país de um em outras bases, agora, infelizmente, a gente vê que no lado do judiciário essas coisas não acompanham esse movimento. Então, dá a impressão de que a gente vai perder um pouco. O judiciário que você se refere serviria à terceira instância, já que é a primeira instância. vai ter demora. Então, os recursos que podem ser interpostos por esses... Isso aí vai cada vez atrasando mais. Então, eu acho que nós estamos invertendo a causalidade. A causalidade, se nós tivéssemos um sistema judiciário, um poder judiciário mais ágil e realmente que pudesse, nós não teríamos realmente essa demora e essa perda. Eu acho que essas coisas têm que ser invertidas. Não é a Lava Jato que está, mas a forma que os desdobramentos que são dados pelo poder judiciário é que entravam e que trazem isso aí. Não é só hoje, não. Veja o caso, por exemplo, Mariana, o desastre ambiental também. Quantos recursos que as empresas estão fazendo? E no passado, se você for levar em consideração a construção de hidrelétricas, várias questões de desmatamento da floresta amazônica, em todos os sentidos, desapropriações, você vai ver que o sistema judiciário é que arcaico, ele é que entrava os investimentos nesses setores. Dória, um comentário muito breve, Dória. É difícil, um comentário breve de minha parte. Chegou a cair até uns livros. Faça o esforço. É como o Newton Pox, isso aí é um sintoma, um sintoma de quê? Da ineficiência da nossa organização social, que aí passa pelo judiciário, administrativo, absolutamente tudo. A gente não tem um modelo de eficiência. Tem corrupção nos Estados Unidos, é onde mais tem, porque tem mais dinheiro. Na China nem se fala que está chegando a ser o segundo lugar. E nem se fala, mas nesses lugares, quer dizer, você tem o caso dos Estados Unidos, de várias empresas que saem aí no artigo, cinco dias para você resolver uma situação. O processo do empresário que fraudou, porque a empresa não frauda, que fraudam são as pessoas, a empresa é uma organização jurídica. Então, a gente ainda não soube ainda lidar com essas questões. Então, a gente mistura tudo e depois não sai nada. Quer dizer, o caso de Mariana que você tocou, é outro grande imbróglio. O que é que tem aqui? É uma empresa? É uma empresa com quem? Com todos os membros, ou a maioria dos membros da diretiva de lá são estrangeiros. Essas pessoas vão pagar ou são quem vão pagar os brasileiros? E por aí vai uma opção. Por quê? Porque não tem eficiência. Nós não temos modelo desenvolvimentista. A gente tem um modelo ainda, talvez, do século XIX. Não sei se era tão atrasado. Ele não consegue resolver nada. Quer dizer, se você tiver um acidente de carro, a gente está crescendo coisas maiores. O que é que acontece com o acidente de carro na ponta do Bragueto? Você para toda a zona norte da cidade do Distrito Federal, a zona sul que não consegue... Congestionamentos quilométricos porque morreu alguém, a maioria das vezes não, porque não dá para ter um acidente tão grave porque está congestionado. Uma batida de carro, você não resolve esses cinco minutos, o que? Aquilo custa, em termos de gasolina queimada de tempo, centenas de vezes mais do que o reparo do carro. Como é que a gente não pode conceber um sistema de solução de conflito baseado nos interesses sociais? É que lhe base partes ofendidas para não ter guerra, porque para isso é que a justiça serve, e ao mesmo tempo fazer as compensações necessárias em tempo real. Por quê? Você precisa chegar no emprego. Aí você, obviamente, todo mundo é empregado público aqui, então não faz diferença a hora que você chega. Talvez essa seja a razão. No lugar onde seja um lugar desenvolvido, industrializado, você não pode perder três horas por conta de um para-choque de um carro na estrada. Não pode ser isso. Se for um hecatombe, um atentado terrorista como a gente viu lá nos aeroportos da Bélgica, sim, passa dois, três dias presos porque está a segurança do país envolvida. Mas um acidente de carro onde você passa metade do guia útil esperando numa fila, existe aí lidar a tradução do nosso sistema social como um todo, onde até o cidadão mais simples, na sua ânsia de poder balancear o seu prejuízo com a necessidade da justiça e o próprio sistema jurídico e administrativo, dão conta de explicar o nosso marasmo. A gente vai sair disso? Não, porque não tem nada à vista que reforme o Estado, não tem projeto de desenvolvimento do país. Bom, o Agenda Política faz seu primeiro intervalo e na volta veremos as notícias internacionais e o bloco em pauta. Voltamos com o Agenda Política e vamos ver notícias que tiveram impacto no âmbito internacional. Na semana passada, a corrida do presidencial para os Estados Unidos seguiu em destaque um sentimento dos eleitores de lá, muito parecido com a nossa realidade e foi exposto na seguinte manchete do jornal The New York Times. Eleitores expressam repugnância pela política norte-americana despesquisa. Professores, e por que votam? Olha, em primeiro lugar, a repugnância pela política na história norte-americana não é um dado novo. Tem vários casos do século XIX, do século XX, assim como a corrupção envolvendo as campanhas eleitorais. Agora, o eleitor americano tem uma relativa consciência do que está em jogo. seja o nova-iorquino que está vinculado aos direitos sociais, seja o texano que defende os interesses do agronegócio local ou que tem um vínculo maior com as Forças Armadas. Então, nesse sentido, a qualidade do debate é que varia muitas vezes de acordo com o perfil dos candidatos. E o Donald Trump, nesse sentido, e a própria Hillary Clinton, que não tem a simpatia de uma parte importante do eleitorado, acabam, então, favorecendo esse tipo de reação. Mas não significa que eles vão abandonar seus interesses. Algum comentário adicional? Breve comentário? Só o fenômeno das mudanças, do cataclismo político que está acontecendo nos Estados Unidos, essa mudança tertônica, que ninguém percebia um candidato zero à esquerda, passa agora a ser o principal contendor do estabelecimento, que é o Donald Trump. Um ano e meio atrás, ninguém acreditava que ele chegasse nas finais do partido dele. Agora, ele não somente chega nas finais, como dá um grande grau de incerteza. mas o máximo que você tem agora é a incerteza. Quer dizer, nesses últimos 20 anos, o grau de incerteza chegou com o Bush e o Al Gore nesses níveis, e agora chegou novamente. Quer dizer, nos últimos 20 anos é o maior grau de incerteza que você tem nas predições das pesquisas eleitorais de intenção de voto, porque lá o voto, ao contrário do Brasil, não é obrigatório, é opcional. O direito de votar, sim, é constitucional, mas o voto, não. Vamos agora ao bloco em pauta. A raiva que, em certas circunstâncias, mobiliza amplos setores de uma sociedade é um fenômeno com duas faces, uma positiva e outra negativa. Vejamos o vídeo que trata desse assunto. Um jornalista alemão do periódico Der Spiegel inventou, alguns anos atrás, a expressão Wurtburger, que significa cidadão raivoso, e Jochen Bittner publica um interessante artigo no qual afirma que a raiva que, em certas circunstâncias, mobiliza amplos setores de uma sociedade, é um fenômeno com duas faces, uma positiva e uma negativa. Eu gostaria de acrescentar exemplos recentes de uma raiva positiva, a começar pelo caso do Brasil, a respeito do qual, a meu ver, houve uma interpretação enviesada e falsa da defenestração de Dilma Rousseff da presidência. Esse fato foi apresentado como uma conspiração da extrema direita para acabar com o governo progressista e, sobretudo, impedir o retorno de Lula ao poder. Não é nada disso. O que mobilizou vários milhões de brasileiros e os levou a sair para as ruas em manifestações maciças foi a corrupção, um fenômeno que havia contaminado toda a classe política e do qual se beneficiavam igualmente líderes da esquerda e da direita. Entre ganhos e perdas, a grande mobilização popular no Brasil foi um movimento mais ético do que político e extremamente positivo para o futuro da democracia no gigante latino-americano. É a primeira vez que isso acontece. Até agora, as mobilizações populares tinham objetivos políticos, protestar contra os abusos de um governo e a favor de um partido ou um líder. Ou ideológicos, substituir o sistema capitalista pelo socialismo. Neste caso, a mobilização tinha como objetivo não a destruição do sistema legal existente, mas a sua purificação, a erradicação da infecção que o envenenava e que podia acabar com ele. Embora tenha conhecido uma trajetória diferente, não é algo muito distinto daquilo que aconteceu na Espanha, um movimento de jovens atiçados pelos escândalos de uma classe dirigente que causou em muitos a decepção com a democracia. Esse mesmo movimento os levou a optar por um remédio pior do que a doença, ou seja, ressuscitar as velhas e fracassadas receitas do estatismo e do coletivismo. Professores, o que mobilizou milhões de brasileiros e os levou a sair para as ruas em manifestações maciças foi a corrupção de toda a classe política e da cláusse beneficiável, igualmente, a setores da esquerda e da direita? Eu acho que a sociedade não quer mais fazer essa separação. O objetivo que eu vejo que a sociedade quer é lutar contra a corrupção. Então, porque é uma utilização dos recursos públicos de forma privada. Então, isso daí que é a sociedade principalmente grande parte da sociedade foi às ruas para justamente dizer não a esse tipo de situação. Então, se era de esquerda ou se era de direita não interessava porque durante muito tempo sempre a gente acreditou que é a direita que fazia esse papel. A partir do momento que também alguns setores que não podem dizer que seja esquerda que até outro dia aqui eu estava debatendo e pensava que esquerda é essa? Porque, poxa, a gente fica imaginando que quem se aproveita dessa situação não pode se dizer que é de esquerda, né? Então, mas existem setores da esquerda que acabaram acompanhando a prática usual que era feita pelos outros partidos mais conservadores eu poderia dizer da extrema direita ou da direita. Então, o sistema de financiamento o sistema de sobrevivência eles viram que poderia ser também participar dessa festa e aí também continuaram e deixaram até os outros aumentando cada vez mais. você começa a imaginar como é que um deputado Eduardo Cunha por exemplo e outros dos setores da extrema direita poderiam estar participando de um governo que era um governo do PT por exemplo, né? Então, é curioso e até mesmo injustificável você imaginar mas como essas coisas já vinham acontecendo eu imagino que eles falam assim olha, nós vamos também procurar se perpetuar por muito tempo no poder e deixa eles também que assim é uma forma deles também não ficarem criando oposição só que as coisas mudaram com o passar do tempo e aí houve aqui tudo que nós já sabemos Bom, o Agenda Política faz seu segundo intervalo na volta veremos as notícias da Universidade de Brasília Voltamos com a Agenda Política vamos ao notícias da Universidade de Brasília vamos destacar os fatos da UNB Os dias 16 e 17 de novembro a partir das 8h30 acontece o primeiro Seminário Internacional de Populações em Vulnerabilidade que pretende ser um fórum de discussão sobre o vulnerável atual das populações vulneráveis o evento acontece no Centro Cultural da ADUMB no campus da C. Ribeiro mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela nos dias 16 a 18 de novembro a partir das 18h acontece a 16ª Jornada Científica do Hospital Universitário e a 1ª Jornada Interdisciplinar de Saúde o objetivo é divulgar estudos desenvolvidos no hospital por colaboradores residentes e estudantes além de pesquisadores vinculados à Universidade de Brasília que usam o hospital universitário como campo de pesquisa professor Lidico o que esperar dessa semana política? na área internacional nós temos as eleições americanas que vão dominar o debate dessa semana e há uma curiosidade muito grande embora uma candidata esteja à frente na maioria das pesquisas poderíamos ter algumas surpresas provavelmente quando esse programa estiver no ar a eleição já tenha sido definida o que a candidatura de um e de outro representa para o Brasil? olha para a América Latina como um todo e para o Brasil em particular representa muito pouco uma vez que o padrão histórico é a manutenção da mesma política para a região eventualmente pode ser que um governo republicano signifique maior dinamismo comercial e mais investimentos então nas eleições dos Estados Unidos que impacta a vitória da Hillary ou do Trump pode ter na economia bom primeiro é que se o Trump ganha o dólar vai subir entendeu porque existe uma incerteza muito grande em relação ao que ele vinha falando que ele disse que vai vamos dizer assim criar barreiras em alguns setores ele quer desenvolver o setor americano para outros ele acha que é um cara liberal que ele vai escancarar vai ter uma competitividade mas enquanto não houver uma definição isso lá o primeiro impacto é o dólar subindo nos mercados e isso aí vai impactar aqui na nossa economia bom com relação que realmente ele foi colocar sempre os democratas tiveram uma relação mais próxima com o Brasil do que o pessoal republicano mas com muito tempo que o democrata vem participando do governo então pode ser que o republicano até nos surpreenda mas para o mundo todo eu acho que isso daí pode acirrar uma beligerância maior porque das declarações feitas pelo Trump são de que realmente vai criar um tipo de discussão que pode levar a um maior armamento por exemplo dos Estados Unidos e outros países então isso daí é que eu imagino Dória rapidinho o grau de incerteza para os americanos é preocupante para eles para nós não faz muito pouca diferença como já foi por poxa do ponto de vista internacional a gente só vai saber quer dizer se a Hillary sendo eleito como tudo indica não vai haver mudanças do panorama internacional do Bush para o Obama do Obama para ele não vai haver absolutamente nenhuma a promessa de mudança seria com o Trump que mudança às vezes ela vem pelo lado positivo e negativo isso aí a gente só vai ver a partir do staff que ele escolha para auxiliável na questão econômica vai ser o liberalismo as forças produtivas voltada para o redesenvolvimento dos Estados Unidos e com isso aumenta o uso de emprego exatamente com isso pela proximidade pode ter reflexos positivos como o professor Vinigal acabou de falar pela distância geográfica talvez ele possa preferir mercados da América Latina aos da China não sei é difícil porque a gente não tem um projeto mas a transformação do Brasil não deve se valer da eleição americana ela tem que nascer daqui o país é um dos grandes economias é um dos grandes territórios internacionais populações quer dizer em vista de poder se desenvolver que tem outras populações internacionais estão um pouco mais atrasadas do ponto de vista do que a gente considera desenvolvimento atual quer dizer o Brasil tem muita coisa positiva a única coisa negativa que a gente tem são as nossas lideranças que precisavam ser repostas em todos os setores da sociedade está certo vamos agora a nossa dica cultural pode ser encontrada na internet o documentário armados oficialmente não há nenhum conflito interno do Brasil nenhuma guerra civil mas somos um dos países onde mais se mata e mais se morre por armas de fogo o documentário armados aborda a questão do desarmamento civil a partir de entrevistas com policiais especialistas e parentes de vítimas do tiroteio na escola municipal Taço da Silveira em Realengo em 2011 carabina Puma calibre 38 essa é uma Glock calibre 40 esse é o fascínio a arma é um instrumento dos municípios é uma arma excelente e essa é uma Taurus calibre 40 também é uma calibre 12 tática que é utilizada tanto com munição letal como com munição não letal eu entrei na polícia em 94 para 95 e eu lembro a primeira vez que vi um fuzil essa daqui você precisa fazer esse movimento que é o movimento pump de bombar é uma arma que pode ser utilizada também de uma forma mais compacta dentro de viaturas e também pode ser utilizada pelo público feminino ele só era alegre um negócio dele só era jogar futebol o sonho dele era jogar bola a mentalidade institucional com relação a arma de fogo ela é amadorística nunca tive uma queixa dele as professoras só falavam do bem dele mas nós temos que ir direto na querida já falei sobre isso nós temos que colocar a prefeitura na justiça na justiça a munição calibre 38 é sem dúvida nenhuma mais difundida essas não são balas que a gente distribua no saquinho de Cosme e o Damião a sociedade sempre teve armas para se defender e depois isso foi ganhando sofisticação até chegarmos na arma de fogo a relação do homem com a arma vai existir sempre o que vai mudar é a maneira como essa relação é feita o filme foi produzido pela TVA2 e canal Futura para ver o baixo acessar o YouTube e digitar armados o que dizia desse documentário olha eu penso que esse documentário ele é importante no sentido da campanha de esclarecimento junto à população mas o nosso desempenho nesse setor nossos índices anuais em termos de homicídios não nos permitem nenhum otimismo os americanos costumam dizer que não é a arma que mata que são as pessoas então o esclarecimento para as pessoas pode ajudar mas de maneira marginal algum comentário adicional? eu discordo do meu colega e amigo porque não é uma questão de esclarecer a morte não se esclarece quer dizer é um fenômeno bárbaro da forma como está acontecendo abjeto como a gente vê na televisão pessoas inocentes sendo abatidas dentro dos carros para isso não tem esclarecimento ninguém esclarece um fenômeno desse você tem que oferecer ao cidadão segurança quer dizer as outras questões vêm muito depois depois e muito depois o esclarecimento e a educação vem quando o sistema já está garantido você não precisa um muro de dois metros na frente da sua casa com essas espirais de gilete que o pessoal põe todo mundo está vivendo um muro a gente está ridicularizando o Trump porque ele está propalando a construção de um muro nos Estados Unidos se a gente for ver os muros que a gente põe em redor da casa é muitas e muitas vezes maior a extensão que a gente colocou para exatamente a ilusão de se proteger porque não se protege o momento que você sai de casa você está na mão do bandido você não está sob a proteção da polícia ou do Estado então isso me falta compreender aonde vai esclarecer quer dizer é bonito para denunciar sim para esclarecer muito pouco todo mundo está esclarecido tem que voltar para casa cedo se trancar e andar com o vidro lá em cima se perguntar para a polícia ele diz não vá para o lugar errado só que ele não explica onde é o lugar errado a hora incerta só que ele não explica qual é a hora incerta não pare no sinal vermelho como não parar no sinal vermelho é lei e agora a luta é mais cara e agora a luta é mais cara quer dizer o cara fica doido e paranoico você não pode parar no sinal vermelho e você tem que obedecer a lei e no instante vai ser esclarecido o bandido é quem vai ser esclarecido ou você ser esclarecido então está faltando Estado está faltando lei está faltando proteção ao cidadão e eu acho que o cidadão está cansado um pouco disso bom o Agenda Política está terminando gostaria de agradecer a presença dos professores Carlos Eduardo Vidigal Newton Marx e do professor Médito Unib José Dória obrigado professores gostaria de agradecer a você que a cada semana nos acompanha na Unib TV para participar do programa você sabe basta mandar uma mensagem para agendapolitica arroba unb.br na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia Música 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 Música